Galera, eu tô aqui no Brookhaven e essa é a casa que eu vivo, esse daqui é meu pai e essa daqui é minha mãe Mas galera, tão falando que basicamente vai ter um apocalipse no Brookhaven, de basicamente zumbis Só que eu não sei se isso é verdade, se realmente vai ter um apocalipse zumbi ou não Mas eu tô com muito medo, sabe? Eu tô vindo até mesmo aqui pra falar com meus pais, pra ver se isso aqui é verdade ou não Eu disse que pai, vai ter apocalipse mesmo? Não, eu quero saber da verdade porque galera, eu tô com medo, sabe? Ele disse ali, não filho, claro que não Olha, eu tô com medo, sabe? Porque as pessoas falam isso do nada e realmente dá um pouco de medo, sabe? Ele disse ali, filho, vem cá Galera, é o seguinte, ele tá subindo aqui em cima, exatamente nessa parte Tá, eu tô vindo aqui também, eu vou desligar a luz pra não gastar energia Mas porque é bom economizar, sabe? Mas galera, eu tô vindo aqui, tá, eu tô vindo nessa parte e parece que meu pai Ele tá vendo aqui meu quarto, que bom Nós temos aqui dois quartos, basicamente esse daqui E também esse daqui, tá vendo? E esse daqui, pra você que não sabe, é o meu, tá? Meu quarto é bem legal, dá pra ver aqui a água daqui Realmente dá pra ver muita coisa legal aqui do meu quarto Eu disse que o que foi? Eu não tô entendendo o que ele tá fazendo, sabe? Ele disse ali, filho, você quer mudar de quarto? Não, eu não quero não, tá? Não, até porque esse quarto é basicamente a mesma coisa A única diferença é que dá pra ver aqui essa vista Que não é muito bonita não, na verdade, é bem feio E não tem o mar, sabe? E já meu quarto, ele tem o mar, sabe? O que é incrível Eu disse que não, não é? Não tô muito afim não Galera, sério, meu quarto, ele já é muito perfeito, sabe? Ele disse ali, ok, é que vem visitas aí E eu queria que eles ficassem com o melhor quarto Não, se fosse ficar só uma noite assim, tipo, em outro quarto Eu fico, sabe? Eu disse que, ok, eu fico nesse só essa noite Ele disse ali, ok, obrigado Ele chegou depois Tá, não sei, tipo, quem que vai ver, galera? Literalmente eu não sei, mas meu pai, ele tá descendo aqui embaixo Ele disse ali, quem desligou Eu perdi o programa de TV que eu tava É, parece que meu pai, ele ficou bravo Não, tudo nada dele ficou bravo, véi Eu só fiz aí o que qualquer pessoa faria, sabe? Que mais que a gente desliga a luz pra pegar e economizar, sabe? Mas galera, esse aqui é o quarto dos meus pais Que, bom, chegando aqui nessa parte, dá pra ver Que é muito legal, sabe? Eu posso descer aqui embaixo na piscina Tem um jeito muito legal, sabe? Realmente, esse quarto aqui doido é incrível Mas galera, acho que eu tô saindo aqui Pra falar aqui com o meu amigo, sabe? Que pra você que não sabe Ele mora bem nessa casa Eu quero ver aqui como é que tá as coisas Ah, eu tô vindo aqui Ué, ele disse ali parado Doido, mas o que foi? Ah, eu sou seu amigo Eu disse que sou eu Não, não faz sentido ele tá bravo comigo Tipo, eu não fiz nada demais não, sabe? Ele disse ali, cuidado, tem zumbis na cidade Eu tenho que ver se você é ou não é Não, eu não sou não, tá? Eu não sou zumbi, na verdade Eu sou só um ser humano normal, sabe? Eu disse que não, eu posso dançar Não, sério, eu posso dançar aqui várias coisas Eu tô vindo aqui com a melhor dança de todas Tá, eu peguei exatamente essa aqui Simplesmente é muito legal, sabe? Não, eu tô vendo um zumbi Não dança de jeito não, sabe? Na verdade, zumbis nem se quer saber dançar Ele disse ali Ok, entre Tá, galera, esquisito, mas eu tô vindo aqui Não, eu gostaria de entender o que tá acontecendo, sabe? Ele disse ali Cuidado, tem zumbis de verdade Doido, mas aonde que tem esses zumbis? Não, porque eu não vi nenhum até esse momento Literalmente não tem nada Eu tô vendo aqui a cidade inteira E não tem nada demais não, sabe? Na verdade Tudo aqui tá normal, como de costume Eu disse que não aconteceu nada Tá doido, é? Galera, simplesmente não aconteceu nada O jogador aqui que tá começando a ficar doido, sabe? Ele disse ali É sério, aconteceu algo sim Vem cá Galera, eu tô com medo do que vai acontecer Mas, olha, ele tá saindo aqui E tá basicamente vindo aqui na frente Não, eu tô seguindo ele porque Eu realmente quero ver aqui o que tá acontecendo Galera, ele parou bem nesse parte E pegou aqui a bicicleta Tá, vou pegar a minha também Doido, que no caso é exatamente essa É a bicicleta favorita É também a única que tem no jogo Galera, mas ele tá vindo aqui embaixo correndo Eu tô chegando aqui também Só não sei, tipo, onde que ele tá indo, sabe? Galera, mas ele chegou bem nesse parte Não, é o que foi? Ele disse ali Cuidado, tá? Sem falar nada e sem barulho Tá, eu prometo que eu não vou falar nada, sabe? Não, simplesmente vou ficar quieto Mas, galera Ele tá vindo aqui dentro Eu tô seguindo ele Mas, e é pra fazer o que, doido? Não, eu não tô entendendo aqui nada do que tá acontecendo Até ele subir aqui em cima Exatamente nessa parte E basicamente ele tá vindo aqui na frente Galera, mas tem uma coisa aqui meio esquisita acontecendo Não porque tem um doutor exatamente aqui É, ele mandou esse emoji aqui Dizendo pra eu ficar quieto Não, eu já tô quieto, sabe? Relaxa Mas, galera, o que ele tá fazendo? Ele disse ali, tá tudo bem? Galera, parece que o jogador aqui não tá muito bem, não Ele disse ali, não Eu não quero virar um zumbi Por que você fez isso? Ué, como assim, doido? Galera, não tô entendendo aqui nada do que tá acontecendo Ele disse ali, você não vai Eu já falei Aquele remédio que você tomou Talvez faça você virar um zumbi Mas ainda tem chances de não virar Galera, o que eles tão falando? Não, sério, eu não sei aqui do que eles tão falando Simplesmente eu não sei É, só que ele ficou verde Galera, isso que é um problema Não, sério, isso que é um problema muito grande Porque ele ficou verde do nada E até o médico, ele disse ali Eita, então não é isso que é péssimo, galera Não, eu tô vendo que o jogador aqui tá começando, tipo A virar um zumbi, sabe? Meu Deus Galera, olha só que bizarro Ele caiu no chão E tá simplesmente passando mal, sabe? Aí o médico saiu daqui Literalmente correndo Não, pra basicamente, tipo Se esconder, sabe? Depois de tudo que ele fez Galera, mas sério O que ele fez é imperdoável Simplesmente ele acabou com um jogador, sabe? Que tá passando mal aqui no chão Doido, virando um zumbi Doito, mas será que tem como salvar ele? Eu disse que dá pra salvar ele, será? Não, deve ter como Só que, tipo Eu desconheço Como que faz pra salvar ele? Ele disse ali Óbvio que não Vamos sair daqui É, acho que o melhor a se fazer Realmente é sair daqui, sabe? Ele disse ali Volte pra casa Galera, parece que ele voltou também Tá, tô saindo aqui Porque eu também tô com medo, sabe? Eu peguei minha bicicleta Ele tá preso aqui É, e conseguiu, né? Ele simplesmente voltou aqui na casa dele Mas ele voltou aqui nem o flash E até mesmo ele quebrou a porta Eu disse que Pai, eu vi um zumbi Não, sério Literalmente eu vi um zumbi Eu tô nem suando Ele disse ali Que? Mas como? Doido, foi lá no hospital Na parte secreta aqui Simplesmente Eu não devia ter acesso Ela disse ali Que criatividade, filho Agora vai dormir Doido, mas não tô inventando, sabe? Isso que não é criatividade minha Na verdade Realmente eu vi isso, sabe? Ela disse ali Se quiser jantar, tá aqui Ah, tá Janta, doido É basicamente uma pizza Galera, isso aqui é muito bom, sabe? Eu vou querer jantar Não, certamente que eu vou querer Então, galera Eu tô vindo aqui também, sabe? Vou pegar aqui a pizza Muito mais Que inclusive acabou, né? Mas galera Meus pais não tão acreditando Que eu vi aqui um zumbi Eles não acreditam, sabe? Eles acham que eu tô mentindo Mas eu não tô, sabe? Realmente tô falando que é verdade Eu disse aqui Pai e mãe E se eu falei a verdade E realmente tem um zumbi? Eu quero ver o que eles vão falar, sabe? Ela disse ali Bom, teoricamente O mundo já era Precisaríamos defender nossa casa E também ter um carro seguro pra andar Tá um carro seguro, galera Não, pra você que não sabe A gente não tem um carro seguro, na verdade A gente nem sequer tem carro, tá ligado? Literalmente não temos Então, galera Vou fazer tudo isso Vou fazer essa casa aqui Ser mais segura Mas pra fazer isso Eu tenho que esperar eles irem dormir, sabe? Não, então eu vou fingir Que eu tô indo aqui dormir muito mais Não, só pra eles acreditarem, sabe? É aqui onde eu vou basicamente dormir Não, eu vou fingir que eu tô dormindo, sabe? Tá, eu desliguei a luz, galera Galera, mas meu pai Ele chegou aqui Ele disse ali Boa noite, filho E bom, parece que meu pai Ele voltou ali Pra simplesmente dormir ali no quarto dele Que no caso É exatamente esse É isso aí, doido Galera, minha mãe tá indo ali também Pra basicamente dormir aqui nesse quarto Tá, galera Eles tão bem aqui Simplesmente fechar as cortinas Ou seja Agora eu posso vir aqui fora Pra começar aqui a decoração Não, pra basicamente proteger minha casa Olha, primeiro Eu tenho que fechar aqui as portas Aliás Eu tenho que subir aqui em cima Só que pra subir aqui Vai ser um pouco difícil Ou talvez não muito, né? Porque eu consegui chegar aqui Galera, eu vou fechar essa parte Para que meus pais Não eles fiquem inseguros É, só que essa outra parte, galera Eu não tô conseguindo clicar Deixa eu vir aqui pra clicar Eu tenho certeza que eles vão ficar bravos Não, porque eu tô aqui, sabe? Eles vão ficar bravos Então, galera Eu tô tentando aqui fechar Mas tá muito difícil, sabe? Tá, eu não vou fechar não Eu não consigo Mas, galera, é o seguinte Eu tô voltando aqui Aqui na direita Eu vou ter que pegar o item de defesa Que no caso é exatamente esse Eu vou colocar aqui na frente da casa É que, inclusive, parou de chover E dá pra ver que tá um dia normal, sabe? Mas, galera Eu vou colocar essa madeira Exatamente aqui Não, eu tenho que proteger aqui Minha casa inteira, sabe? Tá, eu vou colocar aqui também Bem nessa parte Aí, perfeito Bem aqui, tá vendo? Também, galera Eu vou colocar na garagem Só que o da garagem tem que ser um diferente Porque eu tô vendo aqui na direita E tem esse outro Que ele também me serve, sabe? Eu vou colocar bem nessa parte Aqui também, doido Não, perfeito, né? Realmente tá ficando aqui Muito legal aqui Tudo isso que eu fiz, né? Galera, mas o trilionário Ele saiu dali E tá vendo aqui o que eu fiz, sabe? Não, eu tô vendo simplesmente Tudo isso aqui pra me defender aqui Dos zumbis Ele disse ali Ei, vamos pegar um carro Pra defesa nossa Tá, um carro pra nossa defesa Olha, eu também quero fazer isso Até porque me disseram Minha própria mãe disse pra eu fazer isso Se realmente tiver zumbis, sabe? Eu disse aqui, vamos Sabe onde eu pego? Não, eu quero ver aqui se ele sabe Ele disse ali assim Tem um carro que eu tô de olho já Tá, galera Vou pegar aqui minha bicicleta E tô pronto aqui Pra basicamente ver nessa Bom, parece que ele tá descendo aqui Eu tô vindo aqui também Mas simplesmente ele caiu E voltou aqui, sabe? Mas galera Ele chegou aqui na frente Bem nessa parte Não abriu exatamente aqui Nossa, o que é isso? Então tem um carro gigante aqui Que até que vai ser bem interessante ter ele Ele disse ali Só temos que decorar ele Então não é Tem que decorar isso daqui Eu disse que eu decoro Você cuida aí se tem zumbis Não, cuida aí na frente Muito mais se tem zumbis Não, sério Cuida aí direito, tá bem? Porque a gente não sabe Onde é que tem zumbis Tem chance deles estarem Em qualquer local, sabe? Literalmente em qualquer local Mas galera Fecha essa parte Deixa ele preso Ele consegue abrir aqui Se ele quiser Mas galera Eu vou começar aqui as decorações Eu vou pegar aqui da direita esse item Galera Será que fica interessante Deixar isso aqui? Tá, acho que não Vou deixar aqui só do lado mesmo Olha, mais ou menos Aqui, tá vendo? Talvez aqui Aí, top, né? Realmente ficou top Vai ser muito importante, sabe? Agora a galera Vou colocar esse outro item aqui Exatamente no meio, tá vendo? É só que fica feio Bom, todo item que eu coloco aqui Simplesmente ele fica feio Olha, tem esse outro Que talvez não fica feio Realmente ele fica legal até Perfeito, tá funcionando Vou pegar aqui da direita Essa cama Que essa daqui Pra você que não sabe Eu vou colocar exatamente aqui no meio Essa eu conseguisse Não quero colocar mais ou menos Aqui, tá vendo? Aí, perfeito Consegui Agora vou colocar o outro Aí, consegui também, galera Pelo incrível que pareça Deu certo Mas que vai ser pra levar os jogadores aí Tipo, caso eles estejam mal, sabe? Tá, agora eu tô vendo aqui Outros itens pra colocar Mas eu tô vendo aqui Outras coisas pra colocar Tipo, esse item daqui Tá vendo que tem vários aqui Interessantes Eu tô vendo aqui Qual deles que serve? Olha, tem esse que dá pra colocar Mais ou menos aqui Pra pegar aqui a antena Receber notificações Receber notícias E muito mais Eu vou deixar bem ali Porque vai ser importante mesmo Eu também vou pegar aqui esse item Vou colocar mais ou menos Aqui, tá vendo? Aí, top Mas diz que tá bom já Eu tenho certeza que tá muito bom, sabe? Aí, ele disse ali Uou Não, tá vendo realmente Parece um carro do apocalipse zumbi, sabe? Ele disse ali realmente incrível Então, isso aqui tá muito incrível, sabe? Nossa, galera Vamos lá, então Eu vou abrir exatamente essa parte Para basicamente sair daqui Galera, dá pra ver que esse carro Ele tá muito completo Tem muita coisa aqui, sabe? Ué, que isso? Não parece que tem um zumbi Exatamente aqui Que também não mento nada E galera Aquele jogador de antes É, parece que ele tá vindo aqui Pô, doido Isso que não é muito legal, não, tá? Eu vou pegar aqui basicamente Esse item, tá vendo? É, perfeito Peguei aqui Tá, eu tenho que sair daqui urgente Porque ele tá chegando, sabe? Eu tô saindo aqui muito mais, galera Não porque, galera Realmente ele tá vindo aqui correndo Atrás de mim, sabe? Meu Deus Ele não para de vir aqui atrás de mim Quanto isso eu tô vindo aqui Basicamente na minha casa Antes que eu deixo na minha casa Ou na sua Galera, eu não sei onde é que eu vou deixar não, tá? Ele que vai ter que decidir, galera Se eu deixo aqui na minha casa Ou basicamente na dele Que a dele, acho que talvez seja melhor Porque Não, se meus pais Eles virem aqui esse carro Eles não vão entender nada Ele disse ali na sua Eu vou ficar na sua também É, porque a minha basicamente tem Não, defesas É dele basicamente não É, ele pegou aqui a lanterna Mas, galera Eu vou colocar o carro Exatamente aqui, sabe? Tá, tô abrindo aqui a garagem E torcer que meus pais Não percebam isso Não, porque se eles virem esse carro aqui Eles vão ficar muito bravos, sabe? Tá, vou deixar de frente Exatamente assim, tá vendo? É bem top, né? Não, simplesmente fechou aqui Muito mais, galera E tá bem interessante, sabe? Mas, galera Dá pra ver que o zumbi Ele tá passando bem aqui, doido Isso aqui é simplesmente horrível, sabe? Não, porque ele tá passando aqui Muito mais bizarro, tá? Aí tem um jogador que saiu daqui Que tá simplesmente vendo O que tá acontecendo Ele disse ali Ué, Jeff O que que foi? Meu Deus, galera Isso aqui é péssimo Não, o zumbi tá vindo aqui Eu disse que vamos salvar ele Não, tem um jogador aqui simplesmente Ele tá falando com o zumbi, sabe? Ele disse ali Não, não dá Doido, claro que dá Mas, bem que eu tô vendo aqui Simplesmente Ele já foi infectado pelo zumbi Não, eu não sei Como que é a infecção de zumbi, galera? Como que faz pra, tipo Outra pessoa virar zumbi, galera? Realmente eu não sei Eu disse que Eu não sei como é que vira zumbi Você sabe? Não, eu quero saber que Se ele sabe da verdade Ele disse ali pelo toque Eu até perguntei aqui É sério Não, porque se isso é verdade, galera Isso aqui é horrível Ele disse ali É sério Galera, simplesmente pelo toque Você vira um zumbi aqui na cidade Isso daí é péssimo, tá? Isso quer dizer que basicamente Eu sei o zumbi chegar aqui E simplesmente tocar em mim Eu vou virar um zumbi, sabe? Eu não quero que isso daí aconteça Eu disse que Como será que é ser um zumbi? Ele disse ali Oh, sai fora Se você quer virar um zumbi Sai da casa, por favor Não, não quero não, tá? Só tô perguntando por quê Não, porque eles são seres que Só ficam perseguindo você E muito mais, cara Não, será que eles têm alguma inteligência? Ou são pessoas que são, tipo Guiadas pra seguir outras pessoas? Eu disse que não É só curiosidade mesmo Ele disse ali Ah, tá Galera, mas ele tá vindo aqui na frente Ele disse ali Eu vou dormir aqui Pros seus pais Eles não ficarem bravos Tá, tá tudo bem, sabe? Galera, um pouco triste, sabe? Ele vai ter que dormir aqui no meio do nada Não, porque o pai e a mãe Eu tenho certeza que eles vão ficar bravos Se eles percebessem que o jogador tá aqui, sabe? Até porque já tá de noite Ou seja, ele não devia estar aqui, sabe? Ele colocou uma luz E tá simplesmente dormindo Mas, galera, meu pai Ele desceu aqui Não, ligou ali a luz Galera, isso que é ruim, sabe? Eu acho que ele ficou bravo comigo Ele disse ali Filho, por que não tá dormindo? Olha, pai Eu tenho uma coisa pra falar, sabe? Eu disse que, pai Tá acontecendo um apocalipse zumbi Não, eu não tô nem zoando Ele disse ali Não tá não Relaxa, filho Doido, eu tô falando sério Eu disse que Vem cá, doido Não, porque aqui nós temos um exemplo Do que tá acontecendo, sabe? Olha, exatamente aqui na frente Nós temos o vizinho Acho que dá pra ver daqui, sabe? Não, na verdade Eu vou ter que ver bem nesse parte Pra conseguir ver ele Eu disse, olha ali Não, bem naquela parte É, não dá pra ver não Então vamos ver aqui Basicamente em cima dessa casa É que eu não consegui Eu vou tentar de novo Perfeito, consegui Não, eu tenho certeza que ele consegue Eu disse, ali, tá vendo? Não, literalmente tem uns zumbis ali E galera, eu tenho certeza que ele viu isso Dá pra ver que são dois zumbis Que estão bem nesse parte E ele disse ali Meu Deus, é verdade Então isso do que é verdade E galera, isso que é horrível, sabe? Não, porque assim que anoitecer, galera Basicamente, eu tenho certeza Que isso aqui vai piorar bastante Vai ter de fato o ataque zumbi E ele disse ali Filho, prezamos nos proteger Então, o que eu fiz? Eu não sei se você viu, mas Nossa casa tá completamente Modificada Pra basicamente sobreviver aqui Os zumbis Não, que eles estão vindo aqui Eu disse, eles aqui Olha isso Eles estão simplesmente Vindo aqui essa parte Esse aqui ele tá observando E já esse ele tá subindo aqui Eu disse que vamos pai Não, sério Temos que sair daqui urgente Eu disse que basicamente Ele chegue aqui, sabe? Tá, ele tá voltando aqui na casa, galera Eu vou ter que trancar isso aqui Exatamente de jeito Tá vendo? Tá, tranque isso Eu vou desligar a luz também Basicamente as duas Eu disse que se esconde E não liga a luz Não, sério Isso é muito importante Inclusive, ele chegou aqui E basicamente apagou a luz Ele diz ali, entendi Não, da hora que ele viu Meu carro, galera E simplesmente ignorou Sabe? Porque ele já percebeu Que isso aqui vai ser muito importante Não é esse carro que eu fiz, galera Eu basicamente Salvei nossa família, sabe? Porque esse carro vai ser muito importante Ele vai basicamente nos salvar Galera, mas Eu tô com medo aqui dos zumbis Não parece que eles estão vindo aqui Bem nesse parte Isso aqui é simplesmente horrível Eu disse que eles estão vindo Eles estão chegando aqui Um deles viu bem nesse parte E tá tentando vir aqui dentro E já o outro Ele tá vendo aqui tudo Galera, bizarro Eu nunca vi uma coisa tão esquisita Acontecendo aqui, sabe? Ela disse ali Eu tô vendo as câmeras E por que tem zumbis lá fora? Ué, ela ligou a luz Não é pra ligar isso do que não, sabe? Não, porque basicamente Os zumbis vão vir aqui dentro Eu disse que não liga a luz Não, sério Isso aqui vai ser muito importante Ele disse ali É real Tem apocalipse mesmo Então realmente tá acontecendo isso Ela disse ali Tá zoando Não, isso daqui é verdade, sabe? Tanto que um amigo Ele saiu daqui Daqui imediatamente Porque eles já estão aqui Ao redor da casa Inclusive tem outro vindo aqui, galera Não que ele tá basicamente Vindo aqui atrás correndo Pera, esse que ele é esperto Ele simplesmente subiu aqui Exatamente nessa parte Meu Deus, galera Ele tá simplesmente vindo aqui dentro Eu disse que vamos Tem um zumbi aqui Não, sério Tem um zumbi, galera Eu vou entrar aqui dentro Bem nessa parte E eles também vão ter que vir aqui É, o problema É que eu não sei Se tem espaço pra todos Não, na verdade tem sim Porque eu coloquei essas coisas Aqui em cima Não que realmente salvou aqui todo mundo Tá, galera Hora de sair daqui Não, porque tem um zumbi aqui Que tá vendo tudo E simplesmente eu tenho que sair daqui Mas, galera Dá pra ver nada Não, sério Mesmo todos aqui Pegando lanterna, galera Eu não consigo aqui ver nada Galera, tá muito difícil De ver as coisas Mas eu tô percebendo Que tudo aqui Tá muito quebrado, sabe Dá pra ver que aconteceu Muita coisa E, galera Isso aqui é péssimo, sabe Olha só o que aconteceu, doido O carro da polícia Tá totalmente quebrado Isso aqui é simplesmente horrível E, galera Se quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar no botão Seja membro Que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox